Música 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 Hoje, 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 hoje no baile da beira O que vai rolar, só porcaria pra essa menina dançar Os amigos já tão cada um com a sua lição Mais uma só que eu já tô com meu copo na mão Hoje, eu vou parar na garola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostoso Hoje, eu vou parar na garola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostoso Toma, 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 só gostoso